Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo do canal WNFA. Pessoal, finalmente, depois de muitas pedidas, a gente vai fazer aqui um review sobre o IPH9067. Lembrando que esse controlezinho aqui, eu não sei se esse modelo ainda vai estar disponível, tá? Porque ele é um modelo um pouco antigo, mas é muito bom ainda, tem outros modelos, mas esse aqui eu me adapto melhor por causa do formato. Então vamos começar falando sobre um pouco do design. Ele é um controle idêntico ao do Xbox One, mas é o seguinte, ele tem essas arestas aqui que melhoram muito a pegada dele. Então eu acho ele mais confortável do que um controle do Xbox One. É o mesmo formato, como vocês podem ver. Ele tem esses dois botões aqui, que sempre eu confundo R1 e R2, L1 e R2. Funciona perfeitamente. Tem esse joystick aqui pra andar, e esse aqui de direcionamento. Tem esse joystick aqui também, que é o famoso baixo, os lados, cima, um outro lado. Tem aqui os mesmos controles, ou mesmas letras que tem no Xbox One. A, B, Y, X. Inclusive, jogos da Gameloft reconhecem até essas letras lá dentro do jogo, tá? Eu vou tentar mostrar aqui alguns jogos com ele, pra vocês verem que ele realmente reconhece muito bem. É... Ele abrindo aqui, ó, você tem o compartimento pra você colocar o aparelho aqui em cima. Ele pega aparelho de 4.7 até 6, 6 polegadas. Não, mas eu tentei colocar um de 5.7 polegadas, que foi o Lepro 2, mas não pegou. O Lepro 2 não pegou, mas também tem aquele negócio da borda, né? E aqui tem a questão dos botões... Aqui tem essas sinalizações, que é pra falar se você tá conectado em Android, iOS, ou simplesmente carregando, tá? Já falando em carregamento, ele tem essa entrada aqui, micro USB, aqui, pra carregar. E esse botão aqui de ligar e desligar. Deixa eu ver, ó... Cadê a luzinha? Não acendeu. Acho que não acende não. Acho que só acende depois que você... Você... Liga aqui. Então, vamos... Agora falar sobre a compatibilidade dele. Esse bichinho aqui é compatível com o iOS 7+, e Android a partir do 4.4. Eu acho que é isso. Então, qualquer aparelho que você tiver hoje em dia aí, vai pegar, né? Se você tiver um Android abaixo do 4.4, aconselho você... Outro celular aí, gente. Já tá um pouco antigo. Mas, enfim... Eu já testei nele no iPhone 7 do nosso amigo Kaique. Eu não consegui conectar ele. Então, eu acho que ele tem essa pequena dificuldade com o iOS. Eu tentei de algumas formas, mas não consegui. Posso ser que tenha algum macetezinho? Tem. Mas, como eu não tenho iOS, então eu não procurei saber. Então, é isso. Ele tem Bluetooth 4.1, ou seja, é um Bluetooth... Não é o mais novo, que o mais novo é o 5.0, mas o 4.1 tem uma boa conexão. Pega até 10 metros, sem muito delay. Claro, quanto mais distância, mais delay tem no tempo de resposta. Mas ele funciona razoavelmente bem. Eu agora vou mostrar como é que se conecta ao celular. Vou pegar aqui o meu aparelho que eu tô usando. Que até o presente momento, que eu não vendi, né? É o RONONO 9. Bloquei aqui. Tá, até vendo aqui o negócio dele. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que funciona o emparelhamento com Android, tá? Lembrando que eu falei que com o iOS eu tive pequena dificuldade. Mas não quer dizer que ele não é compatível. Ele é compatível assim que eu já vi vídeos. Agora eu só não sei como com... Que iOS é aquela estrutura, né? Então, vamos lá. Antes de tudo, você tem que ligar essa chavinha aqui, claro, pro RON. Ele não acende nenhuma luz. Não fique preocupado, tá? Você vai vir nesse botão que você brudiu uma casinha e segura o X até essa luzinha piscar. Piscou, já tá no modo emparelhamento. Então, vem aqui no smartphone. Já tá aqui o negócio de bluetooth. Opa. Deixa eu ativar, desativar e ativar. Pra ele procurar novamente, buscando. Já é aqui, ó. Reconheceu. Então, deixa eu conectar aqui. Pronto. Tá conectado. Tá vendo aqui, ó? Você pode ver que eu já vou mexer aqui, ó. E ele mexendo aqui, ó. Voltando. Ó. Tá vendo? Ele mexendo aqui. Então, eu só vou mostrar aqui a vocês como é que funciona. Vou botar aqui um game rapidinho. O Modern Combat. Vou nem colocar ele aqui, tá? Ele funciona aqui, mas eu vou colocar ele aqui. Acho que vocês vão dar pra dar um olhar sacadazinho. Ajuda dos universitários com o celular. Sério? Assim. Aqui com a ajuda dos universitários. No caso, o Ellison. Só pra mostrar pra vocês como é que funciona. Vamos lá, mano. R. Onde é que é R? Meu Deus. Eu vou meter mal. Opa. Start. E você... Atirar. Trocar arma. Mirar. Hum. Agora sim. Estrela para o Monarch. Target eliminado. Confira a extracção. Location. Ah, novo. Vocês podem ver, né? Ele funciona muito bem. O tempo de resposta aqui é muito rápido. Eu tô tocando aqui. Ele tá respondendo. Vou fazer um pequeno teste. Só pra vocês verem rapidinho. Porque o tempo de resposta dele é rápido. Pronto. Atirei. Ó. Baixo. Trocar de arma. Recarregar. Pular aqui. É bem rápido. Mirar aqui no R2. A mirar é tirar. Então é isso, galera. Vocês podem ver que os controles dele é muito rápido. Não tem muito tempo de atraso. Eu acho que a questão é aquele básico com 1 milissegundo. Olha. Vou terminar um pouco a joga aqui, né? Pega. Então é isso, galera. Vocês viram que ele roda muito bem. Então a gente vai fazer as considerações finais dele aqui. Galera, então eu vou fazer aí as minhas considerações finais. É a seguinte. Primeiro, antes de fazer as considerações finais, eu vou falar da bateria. A bateria dele tem 300 mAh. Mas eu passo, pra ser sincero, eu já passei semanas sem carregar ele. Claro que não foi semanas, todo dia jogando 4, 5 horas por dia. Foi jogando 1 hora, 2 horinhas. No total de bateria, eu acho que ele dá em média 12 horas de uso, tá? Eu tenho esse controle aqui já faz mais de 4 meses. Muito mais de 4 meses, eu acho. Eu não sei o tempo exato. Mas os botões nunca deram nenhum defeito. Vocês podem ver que os botões, eu não sei o foco, vai estar legal. Mas os botões estão inteirinhos. Inclusive, o tempo de resposta táctil deles tá muito excelente. Principalmente esse daqui, ó. Esse aqui é o que dá mais defeitos analógicos. Ó, os gatilhos aqui estão funcionando tudo normalmente. E o click tá numa boa. Então é isso. Ele é muito bom e ele é resistente, claro. Você souber cuidar, né? Então é isso, galera. Esse foi um review do IPH9067. Lembrando que ele vai aparecer mais vezes aqui no canal. Porque ele vai ser o controle pra gente testar jogos. Então vocês sempre vão ver esse IPH aqui e por aqui, tá? E lembrando que ele custa ali em média R$67,00. Não sei se ele tem mais disponível. Se tiver, eu vou deixar o link de compra aí na descrição. E você comprando pelo link, você ajuda o canal a trazer mais produtos. Então é isso, galera. Um abraço. Valeu, fui. Não se esqueça de curtir aí, comentar e se inscrever no canal, viu? Então é isso. Esse foi o IPH9067. 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 O IPH9067.